Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sato Paraná e hoje trazendo pra vocês um vídeo que era pra sair à tarde, mas vai sair agora pela manhã, no testezinho com o Loki, né? Eu tinha feito ontem um vídeo sobre o Bingo, né? Mas eu creio que o assunto do momento aí é o Loki, né? Todo mundo naquela ansiedade pra saber se tá valendo a pena ou não. Não só o PLT4, mas também o novo traje aí. Será que esse traje novo tá valendo a pena, né? Já meio que frustrou uma galera por não ser o God Loki, né? Aquele que a gente viu no episódio final da segunda temporada da série do Loki. Mas e aí? Vamos ver, né? Vamos testar aqui, vamos comparar ele com o traje antigo, saber se houve algumas mudanças, fazer uma pequena gameplay aqui e uma review, né? Sobre esse personagem com o seu novo traje. Então já peço aí, galerinha, deixa aquele like se você não for inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Lives de segunda a sexta-feira às 22h e essa semana aí tem prêmio especial para quem acompanha a live, tá? Sexta-feira a gente vai ter aí uma surpresa pra vocês. Só vai ganhar, quer dizer, só vai poder participar dessa surpresa quem estiver acompanhando live, tá? Então vamos lá. Acho que não é nem mais surpresa, né? Quem está acompanhando live já sabe. Vamos começar aqui pelo personagem. Ele tem aqui o seu traje gentleman, gentleman. Vamos deixar aqui os gráficos bonitinhos. Eu já upei ele aqui, tá? Então eu não consegui despertar o potencial, mas ele já está bem upado, né? Tá no 70 ainda, mas ó, full benção. Ele já tinha benção pra caramba. Eu acho que só precisa completar umas 4. Type dele, ó, ó. Vamos melhorar esse type? Por que não? Não, deixa pra lá. Não serve pra nada. Então tá de sobrecarga, ainda não tem o artefato. O artefato dele é muito importante pra melhorar o dano desse personagem aí. É tipo um mini furiazinho. Tá com o CTP brilhante, é o que estava no Thanos. Eu esperava já que ele se tornasse meta, né? E a gente vai ver aqui se isso vai se tornar real. E eu upei o traje dele aqui já ao máximo, tá? Esses são os trajes bônus. Vamos ver aqui agora a prévia da habilidade, tá? Vamos ver qual é a rotação que a Netmarble indica aqui, né? Ele indica 3, corta 5, corta 4, né? Será que esse repetidor de dano vai funcionar com essa rotação? E aqui ele usa 6, 5, 4. Eu acho que essa rotação não tá legal não, tá? Tô achando que continua com a repetição de dano do personagem. Vamos fazer um teste com a 6 e sem a 6, tá? Primeiramente, vamos ver aqui como é que tá o dano do personagem, tá? Vamos começar aqui. Eu acho que esse é o melhor time. Eu vou fazer essa rotação aqui, tá? Eu acho que esperar a 3 talvez seja interessante, mas eu tô fazendo assim, ó. Porque tá rolando uma repetição de dano, ó. Quando tem mob, tá vendo? Quando tem mob... Deixa eu juntar aqui os mobs, né? Deixa eu ligar aqui a IA. Quando junta mais mob, ó. Ele explode mais, né? Eu acho que isso tá se refletindo parecido com o traje antigo. Mas eu vou testar sem isso também, tá? E depois a 6 é insta-corte, tá? Deixa eu mostrar aqui na... Cara, deixa eu mostrar bem na prática mesmo pra vocês entenderem como eu tô fazendo. Volta lá. Volta lá. Mostrar a rotação 100%. Deixa eu dar aqui, deixa eu amaiar. Ó. Eu tô fazendo assim, ó. Quando explode, eu uso a 2, corto pra 1, tá? Aí quando carrega a 6, eu faço a 6 insta-corte. Explodiu depois da 4, ó. Ele joga um laserzinho assim, né? Uma fumacinha verde. Eu uso 2, corta 1. Vamos lá pra Bax, né? Fecha com o Chef. Acho que eu vou esperar ele pelo menos no 80 aí, né? Acho que hoje ou amanhã deve liberar esse potencial. Eita, eu comecei pela 3, né? É pela 3, eu confundi um pouco. Agora eu uso a 6, ó. Eu tô juntando mob, né? Opa, deu errado. Comecei de um jeito, mas é de outro, né? Eu tô começando pela 3, não é pela 5. É assim. Desculpem-me. Junta mobzinho. Vem mob, vem mob. E caiu o trono. Sai daí. Vem pra cá. Meu Deus. Como é... Eu tinha esquecido como é chato de jogar com Loki. Ai, ai. Ai, ai. Deixa eu pausar a 6 no início. É melhor. Deixa eu pausar a 6 no início. Cadê os mob? Vem. Ficou um condenado ali, ó. Vem pro meio. Cadê vocês? Não ative. Não ative. Aí. Pô, véi. Não ativou, véi. A reforja. E ele foi no imóvel. Ai, meu Deus. Vamos lá. Dez e meio. Cara, o refógio já tá dando umas gagoas ali mesmo. Mas já bateu aí 12. Vai lá pro meio, vai. Espera a desgramada. Pô, mano, porque não ativou, velho. A refógia. Isso tá fazendo ele perder muito ponto. 14 milhão, né? Eu fiz demais ontem na live. Vamos tentar agora sem esperar os mobs, né? Sem ficar esperando os mobs. Vamos tentar sequencialmente mesmo. Usando a 6, tudo. Tchau. 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 Vai menos, ó. Sem os mobs, ó. Ó a pontuação, como decai, né? Ó só a diferença, né? 5 milhões no primeiro minuto. Nem se compara, né? No primeiro minuto sai com quase 8. Tem que deixar os mobs. Continua a mesma mecânica do outro traje, né? Vamos ver aqui o outro traje agora. É, bicho. Eles continuaram a pior mecânica do jogo, né? Que foi aí manter esse repetidor de dano, né? Você precisa ter os mobs em volta ali. Pra causar mais dano, né? Vamos ver o AVT. Lembrando, o AVT é o melhor para Bax e Bal. E o presidente é o melhor para-chefe, né? Tá. Vai por mim. Ah, não. Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. Aí não dá, né? Tá de sacanagem. Então, vamos lá. E aí Vamos lá. 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 treinamento, né? O Thanos eu faço 12 milhões. 12. Tem que botar aqui a Midnight porque ela tá com o CTP refogiada. Aqui nem entra a Morgan. Trocar o traje, né? Cara, parece brincadeira. É a mesma coisa, velho. O dano... Não sei não, cara. Só se tiver algum segredo aí nesse personagem que realmente a gente ainda não descobriu, né? Mas a primeira vista aqui não vale a pena, tá? Mudou nada. confidence que nada fianco que eu sou. Desfaz, né? Agora que a gente ainda depois da minha impression eu sei na verdade. Tá, vamos aí. Ixi, meu Deus, já vai morrer? Já? Tive que chamar o trono mesmo. Já desincronizou total o CTP. Cara, que horrível de jogar com ele aqui, viu? No 70 é impossível. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Perdendo todas as ativações da refógia, mas estamos aí. Era o que eu fazia basicamente com outro traje. Tá, vamos lá. Oito milhões, sete e meio. Oito e alguma coisa. Dependia muito de como o Surtu se comporta durante a partida, se o Loco sobrevive. Pra ser bem sincero, né? Pô, meu, meu, eu, meu, 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 meu. O meu tanco de CTP brilhante, né? E aí o modo treinamento e inclusive essa aqui é bem mais fácil de jogar velho e é vamos lá E aí E aí E aí e já morreu porque caiu na larva ali o cara E aí e serviço preguiçoso nesse traje o novo e a opa é sobrevivência que é um saco aqui né E aí e a parcial é quase a mesma velho mil e alguma coisa tá ligado E aí e olha que eu tô fazendo uma partida muito ruim aqui E aí é que não dá para fazer porque ele não tem fratura né mas vocês viram mais ou menos a mesma parcial velho ele saiu com 1300 sei lá 1400 contra o traje esse aqui sai com 1100 e 200 tá ligado e vamos fazer uma esses 30 segundos aqui melhores né Ah velho E aí E aí e aí Ah, enfim, velho, deixa pra lá, deixa quieto, já tô, ai, aperreado com isso aí que eu já tô ficando putaço. Resumindo, mens, cara, não acho que vale a pena, tá? Não só o pau, o personagem, não acho que vale a pena nem o traje. Eu peguei aqui pra alertar vocês, ainda acho que a Netmarble vai mexer nele, tá ligado? Deixar esse personagem desse jeito que tá sendo entregue, cara, é a maior burrada do ano, tá ligado? A expectativa em cima desse personagem, teve gente que, cara, mal upa o personagem, mas sai o Loki, ele é tão acima da média que a galera já foi, já upou, tá ligado? Então, assim, mandar um traje que não surte efeito nenhum e um AT4 que não dá um dano, porque mesmo a galera com ele no AT4 aí, que é o caso do pessoal aqui da minha alien, não tá satisfeito com o personagem. Muita gente, inclusive, se arrependeu, tá? Um grande salve aí pra galera que upou e não esperou os testes, né? Mas, assim, cada um que cuida da sua conta faz o que bem entender, mas o que eu quero dizer é que pode ser que mude alguma coisa, né? Eles mandarem o outro traje lá do final da série, né? O Godlock aí, quem sabe, como um traje cinético, aumentando aí, além dos 5% que ele dá só de você comprar o traje, ele vai mudar as skills do personagem, né? E esse fica aí só como um traje colecionável, né? Não tem dano, galera. Diferente do outro traje, não tem. E a T4 dele, muita gente tá reclamando, que achou aí muito medíocre. E eu tenho que concordar pelos testes que, quer dizer, pelos prints que eu tô vendo aqui, dentro da minha aliança, também é um T4 que é ok. Não é um T4 que se diga nossa, tá ligado? É um T4 ok, do nível dos que já vieram aí um pouco acima de alguns e um pouco abaixo de outros, mas nada que se compara aí aos nível S aí que a gente tem no jogo, né? Minhas expectativas estavam altas, eu confesso, mas depois desses testes aqui... Ai, ai. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Nos aguardem aí, né? Até as próximas lives e... Fui! Fui!